Essa daqui é a fábrica de Godzilla no Roblox, é isso mesmo, eu abri minha própria fábrica E agora nessa fábrica aqui eu vou superar todos os meus amigos e vou conseguir construir Construir não, criar o maior Godzilla de todos Hiperon, você nunca vai me superar Hiperon Que isso? Hiperon, você tá tacando bala de fogo em mim Hiperon Meu Deus Que isso Hiperon, tá acontecendo Hiperon, você tá tacando bala de fogo em mim, cara Que isso, sai fora Vem aqui, vem aqui que eu vou tacar bala de fogo em você Se você é um feirinha, deixa logo o seu joinha E aí hoje nessa fábrica de Godzilla que a gente vai fazer um negócio sensacional aqui, meus amigos Vai ser top demais E também se você for comprar o Roblox, usa o nosso código FeraBook Vamos criar o nosso Godzilla aqui na nossa fábrica Olha só, já estamos com 47 mil de dinheiro Vou subir aqui em cima, vou comprar tudo, ó Vou aumentar as paredes, vou colocar chão, vou colocar coisa E tá aqui o Rodan, tá aqui pra comprar o Rodan, vou comprar o Rodan Comprei o Rodan, cadê o Rodan? Cadê meu Rodan, galera? Hiperon, ae, o Rodan aqui em cima Hiperon, hiperon Você tá vendo o meu Rodan, hein, velho? Ele tá ali em cima Ele tá ali, pera, é um Rodanzinho O Rodanzilson Ele tá ali, cara Ele é lindo, o Rodan É isso, pera, é isso Consegui Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar mais coisa ainda Calma Calma que agora eu vou comprar mais coisa Eu vou comprar mais coisa aqui embaixo Tá quanto dinheiro? 30 mil aqui embaixo Vamos, pega mais Compra mais, mano Vamos, consegui A fábrica de cajus tá funcionando Estamos fazendo caju Aumenta as paredes Aumenta mais as paredes Eita, não dá mais pra aumentar as paredes Como que eu consigo ir ali? E pera, como que faz pra apertar aquele botão ali? Quem tá embaixo do Rodan Não tem como apertar ele? Tá aí, bota embaixo do Rodan Calma aí, deixa eu ver Tem um botão vermelho Embaixo do Rodan ali, cara Como é que eu chego aí? Calma, calma aí, velho Ah, entra pela porta Deixa eu abrir a porta pra você Aqui, ó Aí, ó Vem Entra aí, entra aí Aqui, ó Ali em cima, velho Ali em cima Eu tô rápido Calma, calma, calma Aqui em cima, ó Ali tem um botão ali, ó Tá vendo? Não dá pra apertar Na fábrica de cajus A fábrica de cajus Não tá funcionando direito, velho Meu Deus Como é que aperta o botão ali, mano? Não aperta, cara Não tem como apertar Cadê? Deixa eu ver Mais dinheiro 35 mil Vamos ver Quanto que é o próximo pirejo aqui? 28 mil Nossa, é 30 mil Meu Deus Essa parede cara, Hyperion Nossa, é muito cara Que que a parede é tão cara, cara? Meu Deus Meu Deus É muito cara essa parede, mano Tem que ficar gastando 30 mil A cada parede que eu vou subir E como é que manda bala de fogo? Quero saber Não, não, ó Compre uma arma Que vamos fazer uma luta de cajus Tá bom, tá bom Então tá bom Então tá bom Deixa eu fechar a porta aqui Que tem um bodilho de salafrário Que tem que invadir minha casa Peguei aqui meu dinheirinho Calma aí, calma aí Deixa eu só pegar uma arma melhor, Hyperion Que eu tô aqui com as casinhas Coisa aí Vamos ver, vamos ver 30 mil dá? Não sei Vamos esperar mais Vamos embora Esperar esse dinheiro crescer Bora Vamos, peguei mais dinheiro aqui Deixa eu colocar mais coisa Pronto, mais parede Meu Deus, a parede é mais cara ainda, Hyperion Parece cada vez que é mais cara a parede 45 mil a parede Vamos esperar o dinheiro subir Vai, dinheiro Sobe Pronto, subiu um pouquinho Vamos lá Vamos lá 50 mil de dinheiro, Hyperion Agora eu tô louco Meu Deus, tá rico Vamos, vamos Que eu tô louco aqui Eu quero primeiro fazer isso update Bora, a fábrica de caju Tem que ficar gigantesca, cara Tem que ficar gigantesca Falta mais ainda Vamos lá pegar mais dinheiro ainda Bora Bora, bora Espero o dinheiro crescer Cresça dinheiro Agora Meu Deus, pegaram uma moto Que isso? Tão jogando Tão jogando Coisa aqui pra mim, Hyperion Que isso? Tem gente vindo Jogar coisa aqui pra mim Sai fora Eu não quero as suas tralhas Não quero as suas tralhas Saia daqui A capa do Superman O cara veio jogar lixo na minha casa, mano O cara jogou lixo na minha casa, Hyperion Eu tô com um negócio na boca agora Que isso? Na boca, deixa eu ver Como é que joga esse negócio no chão, Hyperion? Tem um monte de coisa inútil Alguém que ele jogou pra mim Sei lá o que é isso Ele ficou jogando coisa inútil Toma aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui Não, Hyperion Sai fora Eu não quero mais Como é que vai se dropar isso? Meu Deus Meu Deus Foi isso Socorro, me ajuda Filha da mãe Não tô nem ligando, Maia Eu tô com o dinheiro aqui, ó Tô com o dinheiro Agora tá tudo certo Vamos, com o meu dinheiro aqui Eu vou fazer essa fábrica de cajus vingar Vamos, vamos Vamos, aqui, ó Agora é só 10 mil pra abrir uma nova coisa aí Mais 12 mil eu tenho também Aê Aê, Hyperion, vamos Vamos, tô gigante O Rodan tá aqui em cima gigantesco também Vai dar pra liberar o... Coisa ali do Rodan Calma Falta dinheiro, falta dinheiro Falta verba, Hyperion Falta verba Meu Deus, meu Toda hora falta verba Falta verba Falta muita verba Vamos, vamos Falta quanto, ó Deixa eu ver A fábrica falta 20 mil ainda Sei lá, uns 40 mil 20 mil Eu tô louco, mano Vamos, vamos Aqui, ó Compra mais ainda Invadir, invadir Pronto, aqui, ó Aqui, ó Eita, aqui Não dá pra comprar isso aqui Ai, meu Deus Meu Deus, o que aconteceu com você? É o Rodan, é o Rodan É o Rodan O Rodan pegou o C, Pera O Rodan pegou o C O Rodan pegou o C, Pera Ai, meu Deus, eu fui morto O Godzilla Cadê o Godzilla? Cadê o Godzilla? Cadê o Godzilla? Vem cá pra fora, cá pra fora Aqui o Godzilla Cadê, cadê ele? Não tô vendo Aqui, ó Aqui, ó Tô pulando, tô pulando Eu tô vendo, tô indo, tô indo Cadê, eu tô vendo a moto Eu vi a moto, Pera A moto tá gorda A moto tá gorda A moto tá gordona Cadê? Aqui, o Godzilla, aqui, ó Cadê o Godzilla? Onde? Ela tá aqui, aqui em cima Olha aqui em cima Eu não tô vendo Não tá aparecendo pra mim Abra a porta, abre a porta Vamos, abre a porta aí Meu Deus Abre a porta aí, ó Seu folgado Abre a porta aí Quer ver o Godzilla? Abre a porta Aê, bora, bora Entra Bora, bora ver o Godzilla Cadê o Godzilla? Cadê? Ali, ali É o Godzilla É o Godzilla Caraca, velho Cara, hein Cara, hein Esse Godzilla, hein Pera Cara, hein Esse Godzilla aqui é bom, hein Esse daí é bom Esse daí eu vou Opa a parede aqui pra você Pra te ajudar Vamos, vamos Vamos voltar pra lá Vamos voltar pro nosso laboratório Cateia Vamos voltar pro nosso laboratório É lá que eu quero fazer o experimento E vocês vão ficar fechado aí dentro Acelera Vamos ver quanto dinheiro tá agora aqui Sessenta e cinco mil Pelo amor de Deus Vamos usar todo esse dinheiro aqui Eu tô rico Tô rico agora, pera Agora eu vou comprar toda a fábrica de cajus Toda fábrica? Toda fábrica Meu Deus Vou comprar tudo que eu tiver aqui, cara Tudo que eu tenho direito Ó, 20 mil? Não é nada 20 mil não é nada Cadê? Esse aqui? Deixa eu ver É... 5 mil 35 mil? Não é nada 38 mil? Não é nada Agora eu tô pobre Agora eu tô pobre Pobreceu, pobreceu Pobreceu, pobreceu Pobreceu, pera Deixa eu pegar o outro lá Pegar mais coisa lá E aqui, ó Toma mais aqui, ó Tem mais dinheiro? Toma Mais bomba Meu Deus Tem IT Não sei pra que serve Mas tem Tem TNT também Cadê? Pra pegar mais dinheiro Pra pegar mais coisa Vamos, que eu tô ficando rico, galera Quer entrar na minha base? Entrem, entrem Venham, venham Venham, entra na minha base Vejam, vejam a fartura A fartura, a riqueza do fera A riqueza O fera está rico O fera está rico E abriu uma fábrica de cajus É isso Meu Deus do céu Que que é isso? Tacaram uma bomba aqui dentro Cara louco Tacou a bomba aqui dentro, mano Você tá maluco? Tá doidão o cara, velho Que isso? A minha base é do rodão Tem a base da motora Base do Godzilla Cada um tem o seu caju Na sua base Vocês não vão entrar na minha base, não Não vão entrar mais, não Toma Vai entrar mais, não Seu folgado Seu folgado Tacou bomba aqui dentro Que eu sei Olá, estão tentando Tacar mais bomba aqui, Pedro Estão tentando me eliminar Porque a minha base é a mais forte Não, eles estão com raiva, Pedro Eles estão com raiva Por causa da minha base Não, calma, calma Que eu vou ajudar Eu vou ajudar Taca a bomba deles Taca a bomba deles Cadê? Cadê? Tem mais coisa aqui Meu Deus Tem mais coisa pra comprar ainda Eu não aguento mais comprar coisa Vamos, vamos embora Vamos comprar mais coisa Sai daqui vocês Meus folgado Eu tô pobre Gente, minha fábrica Gente, minha fábrica Gente, socorro Entra aqui Me ajuda, gente Empurra Empurra aqui, gente Começou a dar ruim Aqui na minha fábrica Tem muita coisa Gente, que que é isso? Minha fábrica começou a dar delay A minha produção tá muito forte Impero Pelo amor de Deus Me ajuda, meu Deus Eu morri aqui Impero, me ajuda Meu Deus O que que tá acontecendo? Gente, a minha fábrica Não tá tancando Me empurra, gente Meu Deus do céu Deu ruim Acabou a minha fábrica Destruí a minha fábrica Socorro Meu Deus É nesse colapso Colapso que eu encerro o vídeo Muito obrigado a você que assistiu até aqui Se você gostou Compartilha o vídeo com seus amigos Deixa o like aí embaixo, feirinha E é nóis Um beijo no seu coração E até amanhã Assista o vídeo Só apareceu na minha tela Um abracinho E tchau mais Pou Tchau 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 Tchau